Olá, eu sou o Sensei Gabriche! E eu sou o Sensei Gabriche Jr. Nós somos responsáveis técnicos da BDK Karate Gabriche. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante do Karate Do. Como utilizar a energia gerada de um golpe e aproveitá-la para o golpe seguinte. E também vamos ver a contração e o relaxamento muscular. E como utilizar a força elástica nos movimentos. Vamos aos treinamentos, chega de conversa, né professor? Vamos lá! Vem com a gente! Antes de entrarmos no ponto central dos estudos, é importante salientar e deixar bem claro que o Karate Do é um sistema. E um sistema é um conjunto de elementos interligados e organizados buscando atingir um propósito. E o sistema não é somente a somatória de suas partes. No Karate Do, há momentos de definição, momentos de tempos maiores e contrações musculares mais intensas e prolongadas. No comitê, por exemplo, nós temos momentos de agarrões, momentos de reações intensas e rápidas, mudança de direções e estratégias. E também nós temos que tomar decisões rápidas e corretas e assim por diante. E hoje nós iremos trabalhar alguns desses elementos que compõem esse sistema. O desconhecimento do tempo correto da técnica ou da execução de um Katah pode gerar alguns problemas. E o excesso de Kimê também, né sensei? O excesso de contração que pode levar a um atraso dos movimentos. E também os Moutils que podem denunciar a sua intenção para o oponente. O que reparamos atualmente, né sensei, principalmente nas competições, é que alguns atletas, talvez com a intenção de impressionar os árbitros ou a plateia que está assistindo, exageram nas pausas, quando estão fazendo algum Katah, por exemplo. E isso interrompe o fluxo de energia dos movimentos. É, o que torna muitas vezes os movimentos menos eficientes. A conversa está boa, mas vamos aos exemplos? Vamos lá! Um bom exemplo é o Katah e Angodan. Saímos rapidamente com o movimento elástico e aplicamos o golpe, aproveitando a energia. Logo após, temos que definir para passar em uma mudança de direção rápida para o outro oponente. Enquanto que no Katah e Angodan, nós temos movimentos mais lentos, com contrações maiores, mas assim que terminar a sequência, tem que haver aplicação. Não posso entrar no movimento e ficar parado. O meu oponente não vai me dar essa oportunidade. Então eu tenho que tomar uma decisão rápida e correta. Não posso ficar esperando. Para deixar um pouco mais claro o que estamos dizendo, vamos lá, professor. Começa o Katah 1. Tem momentos que eu assistindo dá a impressão que a pessoa esqueceu o Katah. Pode começar, professor. Vamos lá. Seguindo. Aqui, principalmente. Vamos lá. Aí, Amé. Muito bem. O exemplo do professor não está muito fora, não. Mas tem hora que, a partir desse momento, um... Todo o fluxo já foi. Acabou. Aí, parte do zero. Partiu explosivamente, que estava parado, né? Depois, um... Relaxa e vai. Esteticamente, fica bonito. Até impressiona. Um movimento lento, depois de um explosivo, dá uma boa diferença. A plateia vai se empolgar. Pouquíssimos árbitros vão entrar nessa conversa aí, que a maior parte tem o conhecimento. Mas, comparando um com o outro, de repente o atleta ganha. E lança a moda, né? Para. Logicamente que tem que ter fluxo, tem que ter movimentação. Se eu estou bloqueando, assim que eu terminar a minha defesa, eu tenho que partir. Bateu, acertou, vem o outro movimento. Tem que ter essa fluência nos movimentos, para que seja eficiente. Então, não pode confundir muito competição com a forma real. Nós estávamos comentando, professor, a respeito da reação. Como utilizar a força de um movimento para gerar outro? Para que funcione de uma forma mais eficiente, deve-se aproveitar essa energia gerada de um movimento para passar para outro. Então, a gente pode notar isso aqui, por exemplo. Eu bato e saio. Agora, olhe bem. E saio. Força de reação. Tem várias formas de demonstrar isso. Por exemplo, se eu chegar aqui, bater a bola e deixar com que ela perca a sua energia, ela não tem a força de reação. Então, ela aproveita o movimento anterior para gerar o segundo. Olhe bem. Um, dois. Na parede, nós temos uma ideia melhor. Que você vai ver como ela reage com a sua energia e o retorno dessa força para o movimento seguinte. É muito fácil de notar. Vou fazer aqui com o professor também. Professor, fica de lado um pouquinho. Isso. Presta o ombrinho aqui. Eu vou gerar a minha força. Um. Eu vou e... Olha a dificuldade para retornar. Um. Acabou. Agora, se eu vou com essa fluência de um, dois, a reação é muito maior. Bateu. Um. E estou voltando, porque estou aproveitando essa energia que está sendo aplicada e imediatamente saindo. Você vai ver que no movimento dos catarsos vai ser muito eficiente. E também o efeito elástico, né, professor? Que é muito importante. Por exemplo, os catarsos. É um. Você gera essa força elástica. Antes que a força descipe, você já está aplicando. Tudo bem. Mas olhe bem. Tem que definir. Não vai querer matar os movimentos, tudo pela metade. Vai querer gerar outro movimento, né? Aqui é um, dois. Não. Aí também está errado. Porque você não utilizou a força. Nós estamos treinando essa semana a catar make, ó. Golpeou. Fluência para esse. Porque vem um ataque, né? Nós vamos demonstrar isso aí nos próximos vídeos. Eu bati aqui. O ataque veio. Eu não posso bater aqui. Parar. Olhar. Entrar. Para pegar. Na prática, não vai funcionar. Pode ficar bonito no catar. Bati. Percebi. Já estou gerando energia. Peguei tudo. Segui. Já estou aplicando novamente. E se você ainda não conhece catar make, ó. Vai ficar aqui no card aqui. Que nós estamos fazendo uma live esse mês sobre o catar make, ó. Aproveita e dá uma olhadinha que você vai ver muita coisa legal lá. Muita coisa interessante. Se o objetivo é ganhar a competição, faça com vontade as pausas e os enfeites no catar. Não é, sensei? Sim. Mas sempre tendo a consciência de que na prática é um pouco diferente. Em um confronto real, o que define é a eficiência. Caso você se depare com um oponente maior, mais forte, golpes aleatórios, não vão resolver. Então, devemos golpear em lugares que por sua natureza são mais frágeis. Como os olhos, garganta, articulação, virilhas. Utilizando técnicas que rotineiramente utilizamos no catar. E esse é o nosso trunfo. E é o verdadeiro Karaté Dó. Pense nisso e bons treinos. E até a próxima, pessoal. E lembra, deixa aquele combo pra gente no catar. Curta, comenta e compartilha. Um forte abraço. Até o próximo. Até o próximo. Os matarei. Valeu. Tchau.